É o último item da pauta, de número 10, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos submódulos 10.6, controle da geração e 23.3, diretrizes e critérios para estudos elétricos dos procedimentos de rede para atendimento à aplicação da nova metodologia para dimensionamento da reserva de potência operativa do Sistema Interligado Nacional, face ao crescimento da geração eólica. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Por meio da resolução normativa 756, de dezembro de 2016, foi aprovada a revisão 16.12 dos módulos 2.9, 11, 16, 18 e 26 e dos submódulos 10.1 e 10.17 dos procedimentos de rede. Por meio da carta do Neste, número 16.67, de 21 de dezembro de 2017, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apresentou o relatório de número 3, barra 0149, que é a metodologia para dimensionamento da reserva de potência operativa do SIM, face ao crescimento da geração eólica. Em 23 de janeiro de 2018, por meio da carta número 81, a ONES encaminhou as propostas de adequação dos procedimentos de rede para as novas versões do submódulo 10.6, que é o controle de geração, e do submódulo 23.3, diretrizes e critérios para estudos elétricos em função da revisão metodológica para dimensionamento da reserva de potência operativa do SIM. Por meio da carta de número 171, de fevereiro de 2018, a ONES encaminhou nova versão do submódulo 10.6, que trata do controle de geração dos procedimentos de rede. Em 26 de fevereiro, o processo foi a mim distribuído ao relatório, a Procuradoria já se manifestou. Trata-se de processo para revisão do submódulo 10.6, que é o controle de geração, e do submódulo 23.3, diretrizes e critérios para estudos elétricos dos procedimentos de rede para atendimento à aplicação da nova metodologia para dimensionamento de reserva de potência operativa, face ao crescimento de geração eólica. O ONES aponta que a situação do parque de geração eólica no país, concentrado majoritariamente nas regiões Nordeste e Sul, bem como a perspectiva de seu crescimento na matriz eletroenergética no sistema interligado, representa um grande desafio para o operador. Faça as características intrínsecas da variabilidade e intermitência, a dificuldade de previsão de sua geração e a baixa INES incorporada ao SIM, o ONES informa que vem empreendendo uma série de ações, dentre as quais o estabelecimento de metodologia para o dimensionamento e alocação de reserva de potência operativa, face a essa essencialidade para a garantia da segurança sistêmica. A proposta metodológica foi apresentada aos agentes de um workshop realizado no dia 11 de julho de 2017, no ONES. E a reserva de potência operativa visa manter a capacidade para atender desequilíbrios no balanço carga-geração, que se verificam na operação de um sistema elétrico, quer em função da perda de unidades geradoras, quer em função dos desvios de previsão da carga. Com o crescimento da participação eólica, a metodologia de reserva de potência operativa constante nos procedimentos de rede precisa ser revista para fazer frente à variabilidade dessa geração. Em decorrência do aprimoramento da metodologia de definição da reserva de potência operativa, o ONES identificou a necessidade de revisão do submódulo 10.6, que é o controle de geração, e do submódulo 23.3, diretrizes e critérios para estudos elétricos, procedimentos de rede. Na nota técnica 18 da SRG, detalha as modificações propostas no procedimento de rede, destacando-se tratarem-se de alterações pontuais para refletir a nova metodologia. Por fim, por se tratar de uma proposta formulada pelo próprio ONES, de tema operacional e de sua competência, para a segurança operativa, a SRG entendeu com o que concordo, no seu caso de realização da análise de impacto regulatório, a IR pela NEO. Então, do exposto que, com os processos 48.500.0030.62.2017, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 16 de março a 30 de abril de 2018, para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do submódulo 10.6 e do submódulo 23.3 dos procedimentos de rede, exclusivamente no que se refere à metodologia de dimensionamento da reserva de potência operativa do SIM. É o voto. Em discussão, é em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, então, decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 16 de março a 30 de abril de 2018, para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do submódulo 10.6, controle da geração, e do módulo 23.3, diretrizes e critérios para estudos elétricos dos procedimentos de rede, exclusivamente no que se refere à metodologia de dimensionamento da reserva de potência operativa do Sistema Interligado Nacional. Bem, esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa sétima reunião público-ordinária da diretoria. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Obrigado.